Agora em Teresina, 7 horas, 2 minutos, a você e o nosso muito bom dia. Está começando a segunda parte do nosso comando geral pela FM, o dia 92,7, pelo nosso canal alternativo 23.2, e claro, pela O Dia TV, rede TV oficial Piauí, né? Sistema O Dia de Comunicação. A partir de agora, até 8 horas e 15 minutos, estamos juntos aqui para mais um comando geral na O Dia TV também. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Magela Lima, bom dia à equipe aqui do estúdio, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. A você, o nosso muito obrigado pela sua participação, 2106-9927, lê liberada para você participar, para você fazer parte aqui do nosso começo de manhã. As primeiras informações do dia, comando geral, FM O Dia. E para você que nos acompanha, já tem gente ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Magela Lima. Bom dia. Eu estou retornando rapidamente, só para dar uma contra-informação à do irmão Gilvan, a quem eu quero parabenizar, pela vitória, o curso que ele concluiu. É o seguinte, ele mencionou 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Isso são dados estatísticos oficiais do IBGE. Censo 2010. O censo 2022, que estende na minha casa, e eu perguntei, o representante do IBGE, perguntou tudo que poderia perguntar, e eu perguntei se ele percebeu que eu era um homem com deficiência visual. Eu disse, não, isso aí vamos deixar para depois. Depois entra aqui. Então, o IBGE assegura, nesse ano de 2022, que somos o Brasil atualmente, 18 milhões. 18 milhões para 46 milhões. Essa diferença foi para as cucunhas. Entendeu? Por exemplo, aqui o condutor de auto de duas rodas. Infelizmente, caiu a ligação, né? Não sei porquê, só o telefone do Carlos que está com esse probleminha. Mas tudo bem, né? Deve ser a operadora. A hora certa para você, 7 horas e 4 minutos. Bom dia, não perca a sua carona, não perca a sua condição. Vamos ver se é o Carlos retornando. Alô? Alô? Quem fala? Oi, bom dia, Magela. Bom dia. Bom dia ao Eliezer, bom dia aos ouvintes do, né? Bom dia. Da FMD, comando geral. Aqui é Antônio Alcântara, diretamente aqui da Vila Samaritana, aqui na Zona Leste, né? Bom dia, se puder, desligue o seu rádio ou a sua TV por conta do retorno, para não dar eco, por gentileza. Diminui, diminui um pouquinho o volume. Tudo bem, Antônio Alcântara, pode falar. Pois é. Um abraço aí ao amigo Carlos Amorim, né? Um baluarte aí, muito bem, muito bem entendido e sempre fazendo aí a defesa deste povo. É que sempre é colocado aí a margem, a gente acompanha sempre, né? E eu quero aqui, inclusive, avisar o Carlos Amorim, que eu não sei se ele tomou conhecimento que domingo agora vai ser o dia do encontro dos amigos ouvintes de rádio com os amigos da vovozinha, né? Isso. E ele sabe o quanto a participação dele é valiosa nesse dia, né? E eu tentei até falar com ele e eu não consegui. Então, Carlos, quero só saber se você chegou até você este comunicado. Nós estamos te aguardando, né? E o meu telefone é 8-1-19-3063, pra, se você puder, a gente, eu queria bater um papo com você, tá bom, Carlos Amorim? E aí, só esticando aqui um pouquinho quanto a essa questão aí do trânsito, né, de Terezinha, aqui na Zona Leste nós temos a obra da, do viaduto da, da, na ladeira do Uruguai, né? Que é a Avenida João XXIII com a Avenida, é, Zé Quinha Freire. Isso. E está uma complicação terrível, como se faz no viaduto, não é isso? E a gente, pra atravessar quem vai pro Diceu, é um Deus nos acuda pra ir, pra voltar, você tem que dar uma volta muito grande pra poder retornar pra casa. Além disso, está muito ruim. E quando você pega um táxi que vai parar na ladeira do Uruguai, um dia eu peguei um táxi pra ir pra lá, e o taxista olhava pra um lado e o outro e dizia, não, eu não posso parar aqui. Eu não posso, não pode, por quê? Eu não tenho que, se eu não tenho que me deixar, não, aqui susto, se os caras me pegarem e eu parando aqui, é, eu vou ser multado. E aí vai ter que parar onde? Se vai me deixar na parada de onde, não pode, o taxista, que é o prestador de serviço, né, com concessão dada pelo governo, ele não pode parar lá e, e vai parar onde? Então, é uma, é, é, a pretexto que se falou, o Carlos Zamorim, na questão aí de se, de, 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 do trânsito, nessa questão do deficiente, não é isso? Eu queria aqui alertar pra essa situação. Tinha um deficiente que vai perguntar pra embaladeira do Uruguai, que ele não pode parar lá, ele vai parar onde? Lá e pra voltar, caminhando, como é que é isso? Então, tem que ver essa coisa, não é não? Obrigado, né? Um abraço, muito obrigado aí pelo espaço, meus queridos. Magela, Eliezo, ok? Tchau, tchau, valeu, obrigado, bom dia pra você que nos acompanha no Comando Geral. Seu dia começa aqui. Comando Geral, FM o dia. E pra você que nos acompanha, o nosso muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Alô, bom dia. Bom dia, Manjela, Bom DLS, e a todos os amigos, né, que estão sintonizando aí no Comando Geral. Ah, é um programa que nós temos muito bom na FM o dia, que você conduz muito bem e a audiência sempre lá em cima, né? Muito obrigado. Agora, pô, que eu escutei aí nosso amigo Antônio Alcântara, da Vida Samaritana, gente boa, rapaz. Agora, não sei porquê, né, esse menino fez candidato lá em Cabeceira e não conseguiu muito voto, né, rapaz? Ele, Antônio Alcântara, foi candidato? Foi lá em Cabeceira, mas não teve jeito, não, rapaz. A porta vazou um dia e ele foi com tudo, entendeu? Ah, pô, o que é isso? E nossos encontros aí de confraternização de rádio, ele é o nosso assador, assador de carne profissional, né? É o nosso preferencial. Eu vou lá domingo, hein? Ele é o São Alcântara, que assa bem, viu? É churrasqueiro. Eu vou lá domingo. É churrasqueiro. Quando você precisar fazer uma festa, o churrasqueiro tá bom de ligar aí, que eu sou Antônio Alcântara e da Vida Samaritana, né? A barrigar são a carne bem demais, olha. É como ele falou, domingo agora nós temos aí o encontro aí dos ouvintes do rádio, radialista também, e a gente tá aí junto e misturado, né? Aqui vai dar muita gente popular, vai ter aquele papo assim descontraído, aquela conversa boa, aquela música boa, e também uma geladinha que desce macia, né? Uma saudação aí pro professor Sérgio, uma saudação ao coronel Lídio, e a todos os amigos, rapaz, estão sempre sintonizados no Comando de Arama. Bom dia a todos. Bom dia, então, seu, é... Rapaz, deu um bom agora. Seu Odilon, né? É, seu Odilon lá no Mercado Central, em Teresina, nos acompanhando, nos fazendo aí, nos dando a honra. Esse esquecimento aí, Magelo, é o mesmo esquecimento que quando compra fiado. Você esquece. É, você esquece. Então, pra você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Hoje nós vamos receber em nossos estúdios o presidente estadual do PSDB, o Luciano Nunes, que vem aos nossos estúdios, né? Bater um papo aqui com a gente sobre as eleições do ano que vem, né? E falar um pouco aí, né, da oposição, tá certo? Tem alguma dúvida, quer saber, né? Quer fazer alguma pergunta, já formular alguma pergunta para o Luciano, né? Luciano Nunes, do PSDB. Então, você já formula a pergunta e prepara aí. 2106-9927, pra você ligar e fazer a sua pergunta. E teremos mais ainda no programa de hoje. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, a Cimar, faz alerta amarelo para a onda de calor entre os dias 3 e 6 de outubro. E Florentino Neto desiste da candidatura a prefeito em Parnaíba. Daqui a pouquinho esses detalhes também, né, dos comentários de Eliezer Rodrigues. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias, a companhia de todas as manhãs. Então, vamos aos destaques, né? Vamos, então, portanto, aos destaques aqui do seu, do meu, do nosso jornal O Dia. Líder em credibilidade, pra você que nos acompanha, pra você que está aí, então, portanto, na nossa companhia. Então, pra você que nos acompanha, né, vamos, então, aí, com os destaques do seu jornal O Dia. Líder em credibilidade, há 72 anos, pra você. É, não, é por aí, só vai dizer bem. Então, pra você que nos acompanha, na primeira página do seu jornal O Dia, Líder em credibilidade, justiça, né, restaurativa, judiciário, atuará em escolas para mediar conflitos entre alunos. Mais conteúdo, dia, o dia estreia nos canais de WhatsApp. Saiba como se inscrever. Então, o dia, agora, né, estreia nos canais do WhatsApp. Então, quer saber, quer os detalhes? Então, acesse o nosso portal O Dia ou, né, adquira o jornal O Dia, pra você que já é um leitor, pra você que já é um assinante. Saiba como estar com a gente, com o Sistema O Dia de Comunicação, agora, também, nas redes de WhatsApp, tá bom? O Líder em credibilidade, há 72 anos, traz aqui, E, Smith, é fundamental para a gestão de negócio, né, o ESG, né? Então, é fundamental para a gestão de negócios. Desembargadores e beneficiários do Bolsa... Desempregados, desculpa. Oh, Magela. Desempregados e beneficiários do Bolsa Família poderão ter acesso gratuito aos ônibus. Olha só, já não tem ônibus, né? Os caras já brigam, né? É por esse tipo de... Pra não ceder essa gratuidade, né? É, meu amigo, o negócio não tá fácil, não. Mas vamos saber, vamos ver o que que dá. Vamos ver se eu sigo os ônibus novos, né? Como é que fica essa situação. Vamos falando de eleições, Florentino Neto desiste, né? De pré-candidatura a prefeito. Vamos ter matéria daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Percentual, Piauí tem o maior crescimento de empregos formais do Brasil. E ex-presidente Bolsonaro afirma que pretende voltar ao estado do Piauí. Então, e aí já falamos da Adriana que vai voltar, né? Voltou, na verdade, a ser convocada pela seleção. E anemia falciforme no Piauí. A maioria dos pacientes é jovem. Tudo isso você acompanha no seu jornal Dia Líder em Credibilidade. Ele é, Zé Gomes. Nós temos, né, vendo aí alguns alôs, rapaz, desde a semana passada. Certo. Nós temos que mostrar aqui a foto do Chico Lucas, o Francisco Lucas, filho do nosso amigo Chico Gomes. Isso, mostra aí o rapaz. Está aí o rapaz, mostra aí o dela. Bonito, saudável, alegria da casa. Nasceu com muita saúde, graças a Deus. Está aí a foto do homem, rapaz. Está aí, rapaz. Ele estava devendo aqui. Um abraço para o Chico Gomes. Um abraço. Nós sabemos que está indo dar licença, cuidando do menino, da esposa, está certo. Meu amigo, vamos trabalhar. É, rapaz, e o serviço é grave, cuidar de mulher que está de resguardo e da criança não é fácil. Não é fácil, não. É, e aproveitar aqui também, mandar os parabéns ao senhor Antônio Bispo. O senhor Antônio Bispo está completando hoje 77 anos de idade. Novo, novo, novo. Novo. Duro. É o avô do Francisco Júnior, que também é filho do nosso amigo Chico Gomes. O senhor Antônio Bispo também é muito conhecido como Natal. Tem uma foto dele aí, uma família reunida. Filhos, netos, muita gente da casa dele aí, prestigiando esse momento. Se alegrando com os 77 anos do senhor Antônio Bispo, nosso ouvinte, nosso telespectador. Muito obrigado pela audiência de todos os dias. E não é todo mundo que chega a essa idade não, né, Eliezo? Exatamente. Tem que realmente comemorar. Tem gente ao telefone? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tudo bem, meu grande amigo Pantela? Bom dia, Eliezo. Que é Moreirão do Povão. Moreirão do Povão. Tudo bem, né? É uma semana, meu querido. Ela quer aproveitar mais uma vez esse espaço democrático para convidar os amigos, os telespectadores. E nós agora vamos lançar a Feira da Agricultura Familiar com segurança. Inclusive eu mandei uma foto aí do nosso marqueteiro para você, viu, meu amigo Maria? Está no seu TV. Tá, vamos mandar aqui para a produção. Pode falar, Moreirão. E nós vamos fazer essa feira. E essa feira ela será todo mês. Ela vai acontecer ali no pátio da Secretaria de Segurança. É, ali ao lado do cemitério São Júlio da Cadeu. E nesse dia também vai ter também, é, expressão de carteira de identidade dessa mais nova, moderna. Os familiares podem levar, os companheiros que foram lá, podem tirar o novo documento. Também se você tiver celular furtado e tiver feito o BO, pode ir lá, que lá tem uma vitória enorme para devolver aos companheiros. Então será um serviço integrado. E tem outra agenda. Por exemplo, dia 12 vai acontecer no pátio ali do Interpe também, outra feira. E essas feiras vão passar a ser itinerantes. Em primeiro lugar, nesses órgãos públicos que tem volume de pessoas, para que valorize o produtor. Para que o produtor venha trazer aquele, o ovo da galinha caipira, o mel, o abacaxi, ali o anamá. Feijão verde. É o feijão verde, meu amigo, velho. O tamarino, o caju, a cajuína. Bom demais, hein? Tudo isso nós estamos trabalhando. E isso tem dado um leque, viu, companheiro? Divino, porque tem a feira agora que a SAP Secretaria promove. Tem as feiras nos condomínios, tem a feira do turismo rural. E tudo isso nós estamos fazendo alavancar essas feiras. E o produtor agora, ele está dizendo assim, Moreirão, estou produzindo porque eu sei que tem aonde vender. Isso é importante, direto do produtor para o consumidor, sem passar por atravessador. Você tem um preço justo, um produto produzido recente ali. Isso é importante. E eu estou muito feliz por essa coordenação que nos der a responsabilidade e que está fazendo aqui e vai fazer no Piauí todo esse movimento, meu amigo. Ok, Moreira. Vai ser dia 5 agora, né? Amanhã? Vai ser sexta-feira. Uhum, sexta-feira. Vai ser aonde? No pátio da Secretaria de Segurança, ali na João 23, ao lado ali do cemitério São José Tadeu. Tá certo. Então tá aí, gente, ó. Primeira-feira de Agricultura Familiar com Segurança, né? Então vai ser na sexta-feira, no pátio da Secretaria de Segurança Pública. É legal ser onde que é. Pois tá, meu amigo. Muito obrigado. E quero deixar aqui mais um abraço ao Chico Luca. Agora é neto, filho e copiado aí, homenageado ao secretário de Segurança. Calma aí. Valeu, valeu, Moreirão. O povo perde a amizade, mas não perde a piada, já diz o ditado, né? Então tá bom. Grande abraço aí pro Moreirão, que tá sempre ligado com a gente, sempre na companhia. Você não pode deixar de dar uma conferida, você aí da região do, né, do bairro São João, do São Cristóvão, né? Aí de adjacências, né? É participar. Aí dessa feira, primeira-feira familiar com segurança, sexta-feira, né? A partir das sete horas da manhã, ali no pátio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, que fica ao lado do cemitério São Judas Tadeu. Interessante essa iniciativa, viu, Margelo? São dois serviços interessantes, tanto essa prestação de serviços da Secretaria de Segurança, como a venda dos produtos da agricultura familiar. Ideia interessante, unir e tornar itinerante, levar pra várias regiões do Piauí esse modelo de serviço. Importantíssimo. Falando em comunidade, moradores da comunidade Pau de Cinza, na região da Taboca, estão há dias sofrendo com a falta de água por conta de problemas na bomba e também problemas na caixa d'água. Você confere junto. Vamos lá comigo. Nós estamos sem bomba, a bomba danificou, queimou e levaram a bomba e até agora não trouxeram. Tá aqui, ó, a esfiação, aqui ó, tiraram. Por quê? Porque levaram a bomba. Aqui tá só o cano, sem a bomba. E ó lá o pedaço das caixas, ó lá a base, a base você viu danificada. Então nós estamos sem água aqui. Sem água nós estamos com quatro dias já, sem água direto, que já não tinha. E vai fazer dois meses já, que nós estamos sem a caixa. E nada de resolver o problema. Vai fazer, já estamos por dois meses, já passou mais de mês. Estamos pedindo a ajuda de vocês aí, pro prefeito ajudar nós aqui, rapaz. E esquecer de nós, nossa comunidade. Estão ajeitando outras comunidades acolá, mas não estão ajeitando a nossa. Ó, o problema, né, esse problema aí na comunidade pau-de-cinza é mais ou menos o seguinte. Há praticamente um mês, né, a caixa d'água aí no pau-de-cinza caiu, né, não foi... Ela caiu de cima da base dela? Caiu de cima da base, né, caiu de cima da base. Na realidade, ela estourou, meu amigo, ela estourou. Ó, lá, tá vendo lá em vez, lá no fogo? Então, ela estourou. E agora a bomba queimou e ninguém tomou uma providência. Só que a nossa produção, a assessoria de comunicação da Saúde Rural, foi procurada na manhã de ontem pela nossa produção, que nos responderam avisando que irão investigar o ocorrido e nos dar um posicionamento. Contudo, até esta exibição não obtivemos resposta. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Magela, bom dia, Chico. Bom dia, Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Vamos parabenizar a nossa amiga aí, Chico Gomes, rapaz. Chico Lucas, né? É. Um número bem sugestivo, né, pra essa pré-eleitoral, mas vale. Bem, aproveitar aqui, obrigado, Magela, ontem teve na Santa Bárbara, você viu a dificuldade dessa comunidade, né, rapaz? Há mais de 22 anos, e é uma luta constante daquela população, falta d'água, falta de pavimentação. A Vila Santa Bárbara, ela foi ocupada há muito tempo e necessita, assim, de um olhar especial do poder público. Isso é o mais importante. É um comércio pujante, viu, Magela? Muito bom o comércio. Mas, infelizmente, a população lá quer regularização fundiária, quer melhorar a qualidade de vida. Então, eu ouvi essa mensagem ontem e resolvi ligar hoje pra falar um tema tão importante, que é a Vila Santa Bárbara, precisando também aí do poder público. E é muito procurado na época da campanha, mas que poucas pessoas deixam emenda parlamentar. E acho que tá na hora de olhar também pra Santa Bárbara, ali pro Dom Avelar, pra melhorar a vida daquela comunidade, daquela população. No mais, mandar um abraço também aqui na sintonia, nesse trânsito de Terezina, em que existe ainda muito em bola a roda. Grande abraço. Valeu, então, Júnior. Encontrei aquela sua relíquia lá, né? E mandei a foto pra você. E voltando, e só falando aqui da Santa Bárbara, a gente tem asfalto e precário ainda naquela parte de cima, né? Então, quando você desce, né, nas vias pra dentro do bairro, né? É aí onde o Júnior tá comentando. Precisa aí de melhorar o calçamento, pelo menos, né? E aparecer alguém pra fazer um projetinho, né? Mandar alguma emenda pra que as ruas sejam... Arrumado o calçamento e, pelo menos, as vias principais dentro do bairro sejam, então, portanto, asfaltadas. E voltando aqui ao caso da comunidade pau de cinza, então, é, infelizmente, o que tá acontecendo é isso. O pessoal tá com vários dias sem água, sem caixa d'água. E esse problema da Saad, dizer que vai investigar, o problema da bomba é novo, né? O novo, assim, tá com a semana, Eliezer. Tá com a semana, o pessoal tá sem água, mas a caixa d'água vai fazer praticamente um mês, então, não tem esse negócio de investigar, porque já foram mandados requerimentos, já foram feitos pedidos, é... A bomba, né, já foi feita a solicitação também, então, vocês já estão sabendo, né? Então, é só mandar fazer, então, portanto, a colocação da caixa d'água e também fazer esse reparo, ver o que ele tá, porque uma comunidade, gente, não pode ficar sem água. É, infelizmente, não é legal, né? É terrível. A falta d'água ocasionou uma série de transtornos. É, que legal. Sem falar que num período como esse, BR e Obró, a população sofre mais, né? Os idosos, as crianças. Isso. A gente precisa beber mais água, a gente toma mais banho. Então, realmente, é resolver isso aí. Então, tá bom. Então, pra você, o nosso muito obrigado, aí, por essa, né, pela sua companhia. Quero mandar aqui um super... Vamos lá, aliás, vamos aqui ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Artenio. É o Artenio. Então, pra falar exatamente dessa situação, aí, do pau de cinza, né, Artenio? Que nós estamos mostrando aqui. Bom dia, meu amigo Magero, ouvinte, meu amigo. Rapaz, o Eliello Rodrigo tá todo de máscara. É, tá meio gripado. Parece que ele tá gripado. É o suspeito de gripe aqui, mas não é pra se esconder, não. É só pra não proliferar aqui pros colegas. Sabem que ele não é vereador. Vereador tem medo de pegar gripe. E aí? Brincadeira. Brincadeira. Rapaz, eu queria... Eliello, você que é um muito inteligente, comentarista político, eu queria perguntar esse pessoal aí que pensa que a gente é menino, criança, esse pessoal que eu falo, essas autoridades, investigar o quê? Não derrubou a bomba, não? Eles que levaram a bomba pra ajeitar naquele dia que o Artenio falou, eu vou fazer os comentários, que lá o pau de cinza, lá, tá raciado há um mês, vai fazer um mês e 15 dias, pra quem sabe que eu já falei com o rapaz que mora lá, esse mesmo rapaz que saiu aí na reportagem. Levaram a bomba de ar, o cinto, foi ladrão, não. A caixa d'água caiu, não foi preso também, não. Ressecada do solo do período. Ferro, bró. As imagens, tá? Nas outras gestões, quando acontecia isso, aqui tem um poço, tem um poço aqui numa horta comunitária da prefeitura, na hora que a bomba queima, o morador liga e todo mundo. Na mesma hora, a saada rural vinha e colocava a bomba, era 24 horas, pagou a planta horta comunitária. Aí mora mais de 500 famílias nesse povoado pau de cinza. Um abraço, seu genécio, seu presidente, lá, um senhor idoso. Né, um, dois, três, não, lá tem sítios. Aí é onde tá a bomba, é onde tá lá. A bomba foi por levada, não foi ladrões, não. Eu digo e pronto, foi o pessoal da rural, sabe, se o 10 eu não sei. Que levou pra prefeitura. Devou a bomba do povo. Oi, Torá, mas em Terezinha entra. Como entrou em Terezinha, que eu tô ouvindo isso aí na porta-água, que o pessoal quer apagar. O link deu, manda pra gente. No subselho. Não cheio. Caiu a ligação aí, Eduardo Tênio. Então, já deu pra entender, Tênio, obrigado pela sua participação. Então, tá aí, né? É, Volcote, viu? É, Volcote, tá com mais de meses. É complicado, né? Aí a Sade, de Sade Rural, disse que vai fazer um estudo, vai averiguar. Se foram eles que foram lá e pegaram a bomba pra arrumar, né? E já foi feita a solicitação da Caixa, que ressecou, porque é um plástico, né? Tem seu prazo de validade. Tem seu prazo de validade. Teve o BR Obró do ano passado, né? Já com aí, pô, já estamos no segundo BR Obró. E a Caixa, infelizmente, né? Não são todas que resistem por muito tempo. Essa não resistiu. Alô, bom dia. Bom dia. Alô. Sebastião. Diga, Sebastião. Ó, Mariano, eu tô vendo o clamor do povo aí, reclamando sobre a administração pública, sobre tudo aquilo. Agora que começou, não tem nenhum período que conserte mais os problemas que tem, porque todos que entram acham duraco. Aí fica aquele negócio, fica disso, me disse, eu não sei fazer, pulando, tirou, isso e aquilo. Então não adianta, não. O que tem que fazer é se apegar com Deus, porque o homem tá de mal a pior. Muito obrigado, Mariano. Então, bom dia. Bom dia, pra você que nos acompanha, 21069927. E agora vamos falar da Fundação Municipal de Saúde, que lançou a campanha nacional de multivacinação a nível estadual. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. A reportagem é de Joelma Abreu. A Lívia Marini, de 9 anos de idade, foi a primeira criança escolhida para o lançamento oficial da campanha nacional de multivacinação a nível estadual. Se a gente não se vacinar, a gente fica doente, a gente fica vomitando, com dor de cabeça. Eu sempre procuro trazer, pra colocar em dias, né? Pra estar aí prevenindo as doenças. E sempre relembrando também, tá no posto de saúde, com as consultas. Enfim, todo esse cuidado. O lançamento aconteceu nesta terça-feira, na Unidade Básica de Saúde, doutor Antônio Benício Freire e Silva, no Pote Velho. Fiz o chamamento para o povo de Teresina, para o povo do Piauí, para o povo do Brasil, que aqui foi a graça nossa, é que esse lançamento da vacinação começou aqui por Teresina. Agradeço ao governo federal, ao governo do Ministério da Saúde, e esta arrancada agora é pra continuar aquele lugar, de primeiro lugar, que não caiu para segundo lugar, comparando com o mundo, mas Teresina, Piauí, foi sempre referência na vacinação. Por isso, nós todos juntos. Nós estamos lançando a ação de multivacinação em todo o país. Ela está acontecendo de forma regionalizada, ela acontece em todo o país, só que em momentos diferentes. E o momento agora é do Piauí, e vai acontecer até o dia 14 de outubro. Além disso, nós lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação, pra promover a vacinação, dizer pra população que vacina salva a vida, vacina é segura, vacinar é um ato de amor. E levamos essa comunicação pra toda a população no sentido de mobilizar. Não apenas os gestores, mas toda a sociedade. O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. Os pais devem levar os seus filhos à unidade básica de saúde, que estará aberta de segunda a sexta-feira. A meta da campanha é aumentar a cobertura vacinal da BCG e rotavírus em até 90%. Os outros imunizantes de 95%, até o final do ano. A cobertura vacinal no ano passado para esse público foi de apenas 69,4%. Teresina tem 189.627 crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem não perdeu tempo foi a professora Daniele Cardoso, que trouxe a pequena Rebeca de nove meses de idade para se vacinar. É de extrema importância, né, porque a gente tem que sempre manter a caderneta em dias, né, pela própria saúde dela, para ajudar no crescimento, ser mais saudável, né. Muito bom. Seu dia começa aqui. Comando Geral FM, o dia. Tá aí, importante, né, a vacinação dos pequeninos, é bom que os pais, mas a gente só tava falando ainda essa semana aqui no programa, é importante os pais se preocuparem, né, colocarem em dias, né, aí o cartão de vacinas, né, para que depois não possam, então, portanto, se arrepender, né, porque a gente vê aí, como a gente comentava aqui com a Elieze, semana foi ontem, não sei, é, que é importante, né, os pais, os pais levarem, e uma criança, como a gente viu aqui nas imagens, dessa idade, ela não tem como ir sozinha a um posto de saúde, então, os pais têm que ter uma certa preocupação, né, com os seus filhos, para que eles possam ser vacinados, e a gente possa completar, como a Elieze diz também, é, são doenças que foram, né, erradicadas, mas que se... Se nós temos uma vacina, se nós temos um método de prevenção, por que não usar? Nós não podemos fazer campanha contra a vacina, pelo contrário, nós temos que valorizar, seja na zona urbana, nas zonas rurais, onde houver comunidades, tem que chegar a esse direito básico à vacinação. E por falar em saúde, Magela, só me permita aqui, rapidamente, saudada, um bom dia especial, aos pacientes e colaboradores da Clínica Bem Viver, no centro de Teresina, estão nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência, muito obrigado, quem passou a informação, foi o nosso ouvinte Cadeira Cativo, o doutor Josias, está por lá, e passou aí, essa satisfatória informação de que estão nos assistindo lá. Então, a você que nos acompanha, na Bem Viver, em qualquer ponto de Teresina, o nosso muito obrigado pela companhia, nós vamos a um rápido intervalo, já já a gente volta trazendo muito mais informação para você, no nosso Comando Geral. Prepare-se para o maior show gospel que Timon já teve. Sim, é ela, Aline Barnes, a atração principal do primeiro restaurar. O evento também traz a participação do pastor Marco Feliciano e do cantor Roberto Marinho. É dia 27 de outubro, às 7 da noite, no Espaço Arena Timon. Os ingressos já estão à venda. Realização Assembleia de Deus. Descubra a Pousada Barra del Mundo, o destino perfeito para suas férias no litoral do Piauí. Aproveite praias deslumbrantes, acomodações confortáveis e momentos relaxantes. Saboreie pratos deliciosos e participe de atividades emocionantes. Pousada Barra del Mundo. Reserve já. Ligue 869-9930-7670. Dia das Crianças Paraíba. Presentes pra pular de alegria. Priciclo Calezita. Até 10 de 37,90. Sem juros. Bicicleta Houston Nina. Aro 20. Até 10 de 66,90. Sem juros. Bicicleta Houston Trump. Aro 20. Até 10 de 65,90. Sem juros. Não é brincadeira. Tem muitos presentes em até 10 vezes sem juros. E frete grátis. A Ana Luisa Festas está de aniversário. Já são 11 anos oferecendo qualidade e preço baixo aos seus clientes. Aqui você encontra itens de decoração, embalagens, bombonieri, confeitaria e a gráfica rápida à sua disposição para você fazer as suas lembrancinhas personalizadas. A nossa equipe entende o que você precisa para deixar a sua festa inesquecível. Faça suas compras aqui na loja ou pelas redes sociais. Ana Luisa Festas. Rua Riachuelo. 187 Centro-Sul. Ser uma marca forte não é apenas ser reconhecido. É ter confiança e conexão com os clientes. É ter seus valores e propósitos destacados de forma clara. Construir uma marca forte é investir no futuro, na reputação e no sucesso contínuo. Hoje, nos tornamos inesquecíveis. Estamos no topo, mas queremos ir além. Marcas inesquecíveis. Conexão, inovação e futuro. Eu e minha esposa fomos ao Ipeis Motel. Já indiquei para todas as minhas amigas um local muito bacana de se conhecer, fora a variedade de pratos. Vários tipos de piscinas, banheiras, boates, decoramos suítes para eventos. Leve o seu amor e curta bem à vontade. Avenida dos Ipeis, bairro São João, próximo ao Atlantic City, Teresina, Piauí. Ipeis Motel. Venha viver momentos inesquecíveis. Baixe o nosso aplicativo GF Play e saiba mais. Ele comanda o maior programa de entretenimento do Piauí. Mariano Marques, com sua alegria e descontração, leva o melhor do entretenimento para o telespectador com muita informação e leveza. Atrações musicais, convidados e muito mais. Programa Mariano, agora em novo horário. Sábado, a partir de uma e quinze da tarde, na O Dia TV. Oferecimento, Armazém Paraíba. Realiza cerimonial e eventos. Pizzas Boulder, Água Viena, Bax União, Colchão Onix. Oricultura, vinte e quatro horas. Hospital Clínico. De volta com o nosso comando geral pela FM O Dia e O Dia TV, canal vinte e três ponto um e vinte e três ponto dois. O nosso muito obrigado a você pela companhia de todas as manhãs, pela companhia de todos os dias nesta quarta-feira. Para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado pela sintonia, pela audiência. E vamos voltar a falar aqui das secretarias, porque a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí, a CEMAR, ela informa sobre o alerta, informou o alerta amarelo, uma onda de calor, um perigo potencial entre os dias três e seis de outubro. Então, você está vendo aí os gráficos, né? A CEMAR informou que os municípios da mesorregião sudoeste, sudeste, centro-norte e norte, como Piripiri, Oeiras, Floriano, Picos, Paulistana, Bom Jesus e Corrente, apresentarão altas temperaturas, podendo ultrapassar eles aos quarenta graus. Em caso de urgência, contate, então, portanto, a Defesa Civil, pelo telefone 199. Então, incêndios aparecerem na sua região, na Caatinga, na Mata, na zona urbana e rural, 199 é o telefone da Defesa Civil. Então, vou só repetir aqui, né? Pra você que nos acompanha, é a região, mesorregião aí, sudoeste, sudeste e centro-norte, né? Em norte, como Piripiri, Oeiras, Floriano, Picos, Paulistana, Bom Jesus e Corrente, apresentarão aí altas temperaturas, podendo ultrapassar, então, portanto, os quarenta graus. Então, tá aí, tá aí, fica a dica pra você que nos acompanha. O senhor Florentino, né? Florentino Neto, anuncia desistência de candidatura. Aí, o deputado tinha intenção de disputar a eleição na cidade de Parnaíba. Vamos acompanhar. Eu saio de Sena como pré-candidato, motivado por uma responsabilidade de manter o mandato para Parnaíba, motivado pela responsabilidade de ser também muito correto com todas as lideranças de 220 municípios que me apoiaram, saio de Sena também em razão da dificuldade de se unir à base em Parnaíba, e saio de Sena para também ser um instrumento que possa ajudar o governador a unir essa base. Agora, a decisão sobre apoio do PT não é do Florentino. O PT é um partido que tem uma vida orgânica. Quem decide é a executiva do partido. E eu quero aqui fazer um agradecimento muito grande, é até emocionado, a todos os companheiros do PT. Porque eles dão uma demonstração clara de compromisso com a cidade, compromisso com o Estado, compromisso com o país. Então está aí a declaração do Florentino desistindo, Eliezer. É, recuou dessa pré-candidatura à Prefeitura de Parnaíba. Lembrar que alguns pré-candidatos já estavam lá postos dentro da base do governo do Estado. Doutor Elie, do MDB, deputado estadual. Rubens Vieira, do PT, deputado estadual. O vereador Ricardo Veras, que é do PSD também. O jornalista Ildo Emoçal, do Solidariedade. E havia também nessa relação de alternativas o nome do deputado federal Florentino Neto, que agora se declarou como alguém que apoia, vai apoiar o nome do partido, mas o seu nome foi retirado. O governador estabeleceu critérios, semelhante ao que aconteceu aqui no processo na cidade de Teresina. Pesquisas que estão sendo realizadas, aglutinação de partidos, critérios quantitativos, qualitativos, tudo isso foi considerado para se chegar a essa definição. Agora, veja que o deputado Florentino não declarou apoio automaticamente ao pré-candidato doutor Hélio. Doutor Hélio sai em vantagem após essa discussão, de ontem para hoje, exatamente, mas ainda não tem o apoio firme declarado do deputado Florentino. É aguardar as articulações para saber qual será o resultado. Porque Parnaíba não tem segundo turno, Angelo. O ideal é que essa base do Carnac, do governo do Estado lá, saia unida desde o princípio, porque realmente não tem chance, não tem segundo turno lá em Parnaíba. Bom, e ele ainda destaca, né, destaca o favoritismo de doutor Hélio nas pesquisas. Entre possíveis super-candidatos, Florentino também destaca aí o Zé Filho. Vamos acompanhar, Adel, essa fala... Segunda fala, segunda parte da fala do deputado Florentino. Vamos lá. As pesquisas demonstram hoje, certo, que da base do governador, três candidatos estão na dianteira. Doutor Hélio, Florentino e o Demonsão. São os três que estão ali na dianteira. E o doutor Hélio, nessa última pesquisa, pontuou melhor do que todos os demais. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Nós temos candidatos, temos vários candidatos na base. Nós temos doutor Hélio, o Demonsão, o Bens Vieira. Nós temos Ricardo Veras, temos Tererê, André Neves, Daniel Jackson. Nós temos também um outro candidato que não está tão alinhado mais ao PT e ao governo, que é o ex-prefeito Zé Milton, que é uma força também que aparece bem nas pesquisas. E eu recebi o apoio do ex-governador Zé Filho para o cargo de deputado federal. E existe a possibilidade, inclusive, da ex-deputada Juliana Moraes Souza ser minha vice, como candidata a vice-prefeito. Nós estávamos semeando essa possibilidade. Então, está aí mais uma vez, Elias, essa fala... Interessante a menção do deputado federal Florentino, ao ex-governador Zé Filho, a ex-deputada Juliana Moraes Souza, realmente mostrando uma relação, uma parceria política. Tinha um projeção nesse sentido. Não vai ser possível. A gente sabe de um distanciamento que há, por exemplo, entre o ex-governador e o atual prefeito Monsanta. Então, assim, o Zé Filho tenta se aproximar da base do Carnac, através do deputado federal Florentino Neto, mas não é uma aproximação que vem já sendo trabalhada há muito tempo. Pelo contrário, é recente. Ninguém sabe como é que o governador vai, de repente, aceitar ou não essa adesão de Zé Filho lá em Parnaíba. O fato é, está polarizado. Tem um grupo do Carnac, tem um grupo do candidato do prefeito Monsanto. O prefeito Monsanto também não lançou o nome também, a sua sucessão. É o que a população espera e que nós estamos acompanhando para saber como é que vai ficar esse cenário. Porque a depender desse candidato também muda completamente o rumo da eleição lá em Parnaíba.